O povo vais perder e comprar Não vou deixar ele Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, vou e ver A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Eu soube de novo, melodia de amor O momento que fica no ar Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Obrigado.